O confit de pato com chantine de manga. Você quer aprender essa receita? Vão comigo que eu vou te ensinar. É manga, manteiga, pimenta rosa, vinagre, gengibre, cebola, alho, pimenta dedo de moça, açúcar demerara e o suco de limão. E o confit de pato. Esse confit de pato é feito lá na loja. Faço ele no sous vide e deixo pronto. Embalaginha com dois confits, cada embalagem. Maravilhoso, já tá pronto. É só você tirar dessa embalagem, colocar numa refratária e levar ao forno pra dourar. Ó, então o azeite, a manteiga, a cebola. Lembra, né? Que nós temos que dar uma dourada primeiro na cebola, o alho. O gengibre nós já temos que colocar também. Aqui nós já entra com açúcar. Qual que é a proporção? Ah, é como se fosse duas colheres de açúcar, mais ou menos. Umas duas colherinhas de limão e o vinagre também. A manga. Ela vai desmanchando. Agora nós acabamos de entrar com... Como é que chama essa pimenta mesmo? Essa é a pimenta rosa. Pimenta dedo de moça. É a gosto? É. E aí a gente coloca uma pitadinha de sal. E um pouquinho de pimenta do reino também pra dar um aroma. Então, Lely, agora o chutney já tá pronto. Ó, tá com a textura boa. Como se fosse um purê, assim. Então, vamos lá tirar o pato também, que já tá o confit de pato, que já tá pronto também. E vamos montar o prato. Já prontinho. Nossa! Esse confit de pato é só eu ir lá na loja, comprar o pacotinho e pôr no forno que ele vai ficar assim? É só ir lá na loja. Vai ficar desse jeito. Você põe no forno. É 180 graus. Ele vai ficar uns 20 minutos. É só você dourar ele e já tá pronto. Agora é aquela hora boa? A hora boa. Agora é a hora de você experimentar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus. Que mistura de sabor, né? Que mistura de sabor. Isso, muito bom. Isso aqui é, gente, é receita desses chefes, desses restaurantes enomasos que tem aqueles segredos. Você contou pra nós. Muito simples. Gente, maravilhoso. Almir, essa carne é maravilhosa. Tô encantada de pensar que eu posso comprar lá pronto e levar pra casa. E esse chantilly, nossa. Chantilly de banga. Chantilly. Eu tô falando chantilly, como se fosse chantilly. Não é chantilly, é chantilly. É uma mistura de sabores. É uma mistura de sabores. Mistura, né? Tem vários ingredientes aí que conseguem chegar num ponto bom, né? Bom, quem tiver a receita acaba por aqui nesse momento, mas lá no nosso canal, dá pra assistir de novo. Dá pra assistir de novo. E ir pra voltar ou ir lá pra loja, né? Ir lá pra loja. Tem todos os produtos lá já prontos pra você chegar e finalizar em casa. E se você precisar também de um delivery pra fazer entrega, nós temos lá todos os dias da semana, a qualquer hora, você pode ligar pra nós. Nós estamos lá das sete da manhã até as dezenove horas, todos os dias, de segunda a sábado. E de domingo e feriado, das oito às treze horas, na Avenida Brazolaé Costa, 2019.